Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje é domingo, dia 3 de outubro. Agora são 8 e pouca. Deixa eu ver. Não? 9 e 15. 9 e 15 da manhã vocês vão me acompanhar hoje. Espero muito que gostem. Deixe seu joinha, me ajuda muito. Se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Bom dia, pessoal. Dê um bom dia. Bom dia. Envel aparecido, ó. Chegou. Eita! Tá estressada? Você já quer bater no seu irmão? Ou já deu um tapa no Chico, gente? Mas eu ri tanto, mas tanto. Né, filha? E aí? Ah, gente, cadê meu filho? Chico? Gente! Chico! Achou! Mata a mamãe de susto. Mata a mamãe de susto. Todo mundo... Não, não precisa vir não, que não tem nada. Tá? Já comeram. Acabaram de comer um sachê. O quê? Acabaram de comer um sachê. Então não quer nada. Bora organizar essa casa pra ficar fresquinha? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto